Sol do Fogo Com um poema cantado E o fado que eu inventei Para falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Trampos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se você Não estivesse A meu lado Então não Não havia fado Nem fadista como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos nós É culpa de todos nós É culpa de todos nós Chorei, chorei Poetas do meu país Trampos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se você Não estivesse A meu lado Então não Não lhe ia falar Nem fadista como eu sou E se você Não estivesse Não estivesse A meu lado Então não havia fado Nem fadista como eu sou Nem fadista como eu sou E a minha irmã